Oi, eu sou o David. Vamos trabalhar a criação de arquivos template, arquivos modelos. Veja bem, o arquivo template, ele é muito, muito útil. Imagina que você deve ter assistido as videoaulas de cota, de impressão, ok? Todo aquele trabalho de inserção de blocos, depois colocar os blocos dentro da mesma camada, criação de leires, etc, etc, tal. Então, hachuras, se você fez todo esse trabalho e não quer repeti-lo, você cria um arquivo modelo. Esse arquivo modelo vai guardar todas essas informações que você já trabalhou, de forma que você não precise fazer novamente, precisa desenhar novamente. Eu, por exemplo, quando eu tenho que fazer algum projeto ou viajar, sempre levo meu arquivo template de AutoCAD, porque já está tudo pronto, não vou precisar ficar reconfigurando. Já testei as cores, já testei os blocos, já testei as hachuras, já vi que dá certo isso, dá certo aquilo. Então, eu não tenho um retrabalho. O objetivo é você ganhar tempo com esse arquivo modelo. Então, você deve sim aprender e ser usuário do arquivo template, criar o seu próprio arquivo template para você não estar fazendo retrabalho. Por exemplo, aqui, não vou precisar fazer o formato A4 novamente, já está pronto, ok? Então, vamos ver como é que isso funciona. Não é um simples salvar como e andar com o arquivo, que eu vou chegar lá e dar um salvar como e depois sair deletando tudo. Você vai sim dar um salvar como e depois transformar esse salvar como no arquivo modelo, de forma que toda vez que o AutoCAD abrir, já vai abrir aquele arquivo modelo. Então, vamos lá. File, Save As, Salvar Como, e você vai salvar bem aqui, o arquivo como arquivo template. template, template, vou colocar modelo, David 1, por exemplo, ou então 2009, pronto. Eu venho bem aqui nessa opção e vou marcar a opção, olha, DWT, AutoCAD Drawing Template, DWT, pronto. Ele já é um arquivo modelo. Automaticamente, ele lança lá para a caixa de templates, tá? Que fica nesse endereço aqui, olha. Caixa de templates. E ele vai ficar junto com os outros templates lá, tá? Aí eu vou dar o nome ali, apagou o nome ali, eu vou colocar de novo. Modelo David2009, pronto. E eu vou dar um salvar, tá? Ele tem uma descrição aqui, não precisa colocar nada, dá ok. Pronto, já é o arquivo, esse aqui já é, eu já estou editando o arquivo DWT, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Agora sim, eu vou deletar tudo. Deixa eu ver o que me interessa. Os móveis me interessam. Então, eu vou fazer uma listinha dos móveis aqui, para eu não ter que estar puxando depois. Depois eu vou só copiar, copiar e colar, né? Vou pegar esse aqui, esse aqui. Deixa eu ver o que mais. Coloquei aqui, posso copiar os demais também. Opa, abriu aqui. Vou mover eles. Para cá. Tá? Aí lá eu não vou ter o trabalho de copiar. Já que eles estão em posições diferentes. Vou mover para cá. Até o texto você já pode deixar aqui, já do ladinho. Também. Se quiser, né? Se quiser ficar redigitando, vai em algum tempo. Vamos ver o que mais dá para aproveitar aqui. Não é nada. Deleta tudo. Pronto. Tá? Vou aqui no layout. O que é que dá para aproveitar? Aproveitar tudo. Deixa tudo aí. Volto para o modo. Aí eu vou salvar. Salvar. Salvei. Continua sendo o arquivo modelo 2009. DWT. Vou fechar ele. Agora eu vou pedir um arquivo novo. Tá? Quando eu peço um novo, em vez de eu vir aqui no padrãozão, ACAD ISO, eu vou escolher agora o modelo DEV2009. Open. Veja que ele abre o drone em um ponto DWG. Ou seja, é um arquivo independente daquele meu modelo. Só que agora, olha, as cotas já estão todas aqui. Tá? No layout já está pronto. Tá? Se eu puxar aqui e fazer um retângulo, por exemplo, aqui, ó, um retângulo aleatório, mas a gente sabe que está no tamanho mais ou menos daquele padrão lá. Se eu puxar uma cota, a cota já está, olha, no padrão, ó. Tudo jeito que eu já tinha planejado. E essa é a grande vantagem de eu construir um arquivo modelo. Porque eu não preciso estar refazendo todo o processo que eu já fiz. Aqui no caso de vocês, durante o curso, ou então assistindo as videoaulas, já se refezes todo aquele processo. Com o arquivo modelo, você armazena essas informações para não ter retrabalho. É isso aí. O arquivo modelo é muito útil. Tá? Boa sorte e sucesso a todos vocês.